Estou passando rapidinho para dar um recado. Nesse próximo domingo, dia 21 de janeiro, tem um super encontro de ukulele na cidade de Taubaté, em São Paulo. O encontro vai rolar na Universidade Ayanguera, Unidade 2. Eu estarei lá juntamente com uma galera do ukulele, como Kazema, Tom White, Vinícius Vivas, Fernando Novaes, Elisa Licrim, Vozi Uki, Laura Arashiro, Ari, muita gente das orquestras do Rio de Janeiro, São Paulo e Mogi, e a galerona do ukulele Vale, e muito mais. O encontro começa a partir das 10 horas da manhã, e a entrada é gratuita. A gente vai ficar o dia todo lá tocando, várias atividades legais, e você não pode se esquecer de levar o seu ukulele, hein? O encontro rola na Avenida Charles Schneider, número 585, Parque Senhor do Bonfim. Link do Google Maps, ukito.k barra Ayanguera. Todos esses detalhes que eu falei também estão aqui na descrição desse vídeo no YouTube, é só você abrir a descrição do vídeo que tem tudo aí, beleza? Vou dar uma palinha de uma música nova que eu compus, e vou estrear lá no Nono Que Dei Vale, beleza? Sim, 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 sim. A gente se encontra lá. Valeu, grande abraço, tchau!